Ao verificar o que ele levava em uma sacola plástica, os agentes constataram que eram cinco barras de crack, com peso aproximado de um quilo cada. Aprofundando as investigações, os militares localizaram e apreenderam, na casa do suspeito, mais três buchas de maconha, uma porção de cocaína e uma nota de 50 reais. De acordo com a polícia, o crack apreendido de valor aproximado de mais de 50 mil reais seria entregue a uma terceira pessoa de identidade não conhecida.